A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, receber, discutir, votações e proporções da comissão. A presidência informa o recebimento seguinte de correspondência, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento, requerimento 980-2023, 1.753-2023, 3.164-2023, 3.087-2023. Da Secretaria de Infraestrutura, requerimento 981-2023, do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, requerimento 1.748-2023, 2.385-2023. Ministério do Direito Humanos e da Anamia, resposta ao requerimento 2.479-2023, do Ministério de Minas e Energia, em resposta ao requerimento 3.151-2023, Comissão Nacional de Energia e Nuclear, em resposta ao requerimento 3.154-2023, Ministério de Gestão e Inovação, 3.173, do Ofício do Sistema, solicitando a realização de uma reunião para exposição ao debate de questão do desenvolvimento do programa pré-evidenciado do Instituto Estacional de Floresta e Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais e as previsões legais. O e-mail do senhor Elgan Nolli, que é minha nome memorial da Semade, sobre o projeto de lei 3.082-2015. A presidência acusa o enriquecimento das segundas proposições, da qual for designado como relator. Projeto de lei 1.472-2023, em turno único, deputada Bela Gonçalves, e 1.784, em primeiro turno, deputado Gustavo Santana. Passa-se a primeira fase da ordem do DIC, que compreende discussão, votação de prece, sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o requerimento do deputado João Magalhães para retirada de pauta. O projeto 1.992-2020, em votação, requerimento dos deputados e deputadas, que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado o requerimento. Projeto de lei 2.885, primeiro turno de autoridade do governador do Estado, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Ideográficas do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator, que conclui pela aprovação da forma do substitutivo número 1. Em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneça como se encontra. Então, aprovado o parecer. Projeto de lei 1.784-2023, em primeiro turno de autoridade do governador do Estado, que dispõe sobre as medidas para prevenção, introdução, controle das doenças viárias, alta patrocinidade do Estado e das outras providências. Sou relator da matéria, passo a emitir o parecer de autoria do governador do Estado e caminho a essa casa por meio da mensagem número 95, 24 de novembro de 2023, projeto de lei e análise dispõe sobre medidas de prevenção, introdução, controle das doenças viárias. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuária e Agroindústria. Em análise, a comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Reconhecido a importância das medidas propostas, quando diremos que o projeto merece prosperar nesta casa. Conclusão pelos postos, opinamos pela aprovação do projeto. Em votação, em discussão, encerras a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Qual? Acabou novo. O que é que tem? Vai passar aí não, um segundo? E é para aceitar ou não? A emenda é de quem? Vamos votar. Projeto de Lei nº 2.885, primeiro turno de autoridade governadora do Estado, dispõe sobre fundo de recuperação, proteção, desenvolvimento sustentável, bacias hidrografos do Estado Minas Gerais da Outras Providências. Em votação, em reunião anterior, foi distribuído um avulso. Aparecido o relator, conclui pela aprovação na forma do substituível número 1. O projeto recebeu a proposta de emenda nº 1 do doutor Jean e da deputada Bela Gonçalves. Então, nós vamos votar o parecer da emenda, não é isso? Em discussão, parecer. Cerca-se a discussão. Votação do parecer. Salvo a proposta de emenda. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, em votação. Em votação, a proposta de emenda nº 1, que recebeu opinião contrária do relator. Em votação. Em discussão, para encaminhar, presidente. Em discussão. Pronto, vamos lá. Gente, o FIDRO é, na verdade, um fundo importantíssimo para poder garantir o devido funcionamento das bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas, na minha opinião, deveriam ser unidades territoriais, administrativas, inclusive. Porque, muitas vezes, os problemas que nós temos devido à disputa sobre a disposição de recursos hídricos, elas se afetam quando um município pensa de uma forma e outro município pensa de outra. E a bacia hidrográfica, não. Ela pensa a conservação da bacia, ela pensa, inclusive, as autorizações de exploração econômica da bacia, ela pensa a participação das pessoas no cuidado com a bacia, que é uma das coisas mais importantes que nós temos. Acontece que quem realmente cuida da bacia hidrográfica é o povo, o Estado, mas, em especial, o povo. E o povo vem sendo impedido de participar dos processos de deliberação dos recursos para a conservação, para a garantia da vitalidade das bacias hidrográficas, primeiro, pela perda dos processos participativos, com as alterações que aconteceram no Conselho das Bacias Hidrográficas, segundo, também pela impossibilidade das pessoas participarem sobre as definições de como os recursos do FIDRO vão ser empregados. Nesse sentido, nós fizemos uma emenda que vai apontar, de uma maneira decisiva, para o retorno da participação social, da participação popular, no que se refere à gestão de recursos hídricos. É muito importante que a gente consiga aprovar essa emenda aqui. Então, eu peço ao deputado Gustavo Santana, também ao deputado doutor Maurício, ao Wilson Batista, deputado, que revejam a decisão do parecer e votem contra esse parecer, para que a gente possa, sobre a emenda, para que a gente possa ter essa emenda para ser discutida em plenário. Em votação, a proposta de emenda número um, que recebeu a opinião contrária do relator. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Dois votos a favor, dois votos contra, a presidência vota ao contrário da emenda. Rejeitada a proposta de emenda número um. Para a segunda fase, do ordem do dia, compreende a discussão, votação, proposta de plenário. Projeto de lei número 3.823, em turno único, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que declara utilidade pública, sociedade e proteção dos animais. Relatoria da matéria, deputado Bela Gonçalves, pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão e votação, projeto de lei e processo nominal. Como vota, deputada Bela Gonçalves. De acordo. Como vota, deputado Wilson Batista. Aprovação, presidente. Deputado Maurício. Sim. Deputado Gustavo Santana. Sim, aprovado. Projeto de lei 649.2003, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que declara utilidade pública, associação de protetores de animais de manga a PAN, com sede do município de Manga. De relatoria, da deputada Bela Gonçalves, opina pela aprovação do projeto na forma original, em discussão, projeto. Encerra-se a discussão e votação, projeto nominal. Deputada Bela Gonçalves, como vota. De acordo. Deputado Wilson Batista. Pela aprovação, presidente. Deputado Maurício. De acordo. Deputado Gustavo Santana. De acordo, aprovado o projeto. Sobre a mesa, apareceu a relação final do projeto de lei 776.2023. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Votação, os pareceres. Deputados e deputadas, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a reunião extraordinária das 13h30, com pauta já publicada para a próxima reunião ordinária. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A continuidade da reunião, a관� A continuidade da reunião, a apoiada da ata e encerra os trabalhos. E aí E aí